A mensagem que fica e a mensagem com a qual nós estamos tentando trabalhar no Chile é a seguinte, mais que a quantidade, nesse momento a gente tem que buscar trabalhar pela qualidade do alimento que está sendo consumido, pela qualidade do alimento que a gente acede a ele. O problema do sobrepeso e obesidade não é um problema que é comum somente no Chile nesse momento, no Brasil também e em outros países da região. Então nós temos que ter muito cuidado em relação aos alimentos industrializados que nós estamos consumindo. Para isso é muito necessário que os governos desenvolvam políticas públicas que possibilitem que um cidadão vá ao supermercado, por exemplo, e encontre produtos que sejam de boa qualidade, que tenham menos conteúdo, por exemplo, dos nutrientes que a gente considera como críticos, como é o caso das calorias, como é o caso dos lípidos, sódio, açúcares, etc. A gente tem feito aposta pela implementação de políticas públicas de medidas estruturais que possibilite com que a população possa de verdade escolher, porque nesse momento nós não podemos escolher. Legenda Adriana Zanotto